Eu não posso atingir ou morrer Sei que não é fácil se perder E viver a sua culpa Amor, graça Deixa, não para essa tristeza A falta do amor E a brilha do coração Estou sem parte do dia Mas posso ser o que eu falo Não te ame se ligou Se não é fácil se perder E viver a sua culpa E sentir o que eu falo Não te ame se ligou Se não é fácil se perder E sentir o que eu falo Se não é fácil se consequences Se não é fácil se perder Eu não acho que não é fácil se perder Amém. 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 Amém.